Olá, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal e hoje o vídeo vai ser sobre coisas do Norte do país. Como assim? Estão a ver aquela típica frase de só quem é do Norte é que sabe o que é isto, o que é aquilo, o que é que significa isto, significa aquilo? Podemos buscar o Miguel hoje e é ele a nossa cobaia. É Miguel, alguém tem que ser. E eu também vou dizer algumas expressões, algumas palavras que são usadas no Norte de Portugal e o Miguel vai ver se sabe o que é que isso realmente significa. Porque parece que não, mas dentro do mesmo país, dependendo de regiões, as suas palavras, as expressões são... Não vão muito. Não é? É diferente. Vamos a isso. Ao longo do vídeo vocês vão entendendo algumas expressões e algumas coisas que são engraçadas. Vamos lá. E então? Olha, esse negócio de gravar com a gente é difícil, não é? Porque a gente fala muito. Tem-se, não é? 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 Então vamos a isso. Vamos ver se o Miguel sabe ou não algumas expressões daqui do Norte. E afinal, Miguel... Mas antes de avançarmos, vamos apresentar que estamos aqui acompanhados. Olá, Patrícia. Por mim. Oi. Olá, Verónica. Com a nossa querida Patrícia e com a nossa amável Verónica. Ah, então e o resto? Olá, Rafael. Olá, Rafael. Olá. Olá, Gui. Gui, dá um olá. Ah, portanto... E o que é o que anda por aí ao roxo. Vá, Miguel, o que é um aguça? Um aguça. Um aguça... Você está desenvolvendo as imagens aí a passar, ok? Aguça. É tipo para aguçar um lápis, uma fia. Exatamente. Cá nós chamamos aguça. Em outros países, eles chamam-lhe a fia. A fia. Apontador. No Brasil? Ah, agora vai ser top. No Brasil é apontador. Portanto, vocês vão vendo as imagens. Apontador A. Para você apontar, olá. Apontador aqui em Portugal é o que tu... Apontas. Para apontar. Ou seja... A nossa ficar quieta. Vai ser interessante. Expressões do norte, expressões do sul e... E do Brasil. Miguel, o que é alapar? Alapar. Apeida. Ah, quem diga alapar e falaste muito bem. Alaparapida. É. E é sentar um rabiósco na cadeira. É, exatamente. Ou seja, alapar é aquela coisa que vocês sentam. A sentar. E nós estamos sentados. Nós estamos alapados. Miguel, o que é arreganhar a taxa? É o que estou a fazer agora. Arreganhar a taxa é rir, aquela gargalhada, mas mostrar os dentes todos. A dentes, a dentes, a dentes usa. Não é aquilo... Não, isso não é... Não. É rir com vontade. O que é bergar a mola. E sim, é bergar. Não é bergar. É bergar a mola. Com um B. Com um B. Como se diz o porto. Com um B. Com um B. E... Com um B. Com um B. Com um B. Uma bisga é uma cuspidela. É cuspir para o chão. Ou para as pessoas gostam, não é? Exatamente. Para onde vocês quiserem cuspir. Mas é isso. Uma bisga é cuspir. Uma bisga é o tempo que eu não ouvia isso. Uma bisga, não é? Uma bisga. Eu disse que este vídeo vai ser top. Há coisas que a gente... Nem toda a gente usa determinadas expressões. Então, quando a gente lê-lo... Ih, lembra-se. Meu Deus. O que é que isto significa? Idade, Miguel. Idade. 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 Idade, estou com 15. Gás com 17. O que é dar a breca? Dar a breca. Dar a breca... Se eu não tenho erro, dar a breca é um... Tipo uma... Perno na perna. Um músculo. É uma queimbra? Uma queimbra, exatamente. Quando o vosso músculo contrai e vocês... Ah, meu Deus. É na perna, no braço, é no pé. É dar a breca. É dar a breca. A breca. Ah, deu uma breca no braço. Ah, está a ver. São queimbras. Uma queimbra. São expressões... Esta não vamos usar, porque... Eu posso te mostrar qual era, Miguel, mas eles lá em casa não podem ver. Estão deixando? Bregalho. O que os homens têm entre as pernas, muita gente cá no Norte chama-lhe o bregalho. Não é bregalho. Não é bregalho. Não é bregalho. Chama-lhe o bregalho? Há fazem quantos anos? Não é novo. Porque ainda meia... Hoje a idade já tem 36. O conhecimento transcende os mundos. Tchiii, foi uma frase antiga. Miguel, eu acho que isto já é de um conhecimento geral, não é? Mas vai que... Não é? O que é um chaço, Miguel? Um chaço ou um charuto? Um cha... Ou um charuto. Um charuto. Nós cada é um chaço. Um chaço. Um carro velho. É um carro. Um carro podre. Não é? Mas bem podre. E o que é dar um bacalhau, Miguel? Um bacalhau é dar um cumprimento daqueles... Como deve ser. É, não é? Quando realmente a pessoa vem e aperta a mão, não é aquela... A bela pontinha do dedo. Não. É realmente, não é? É um aperto de mão. Não é? Sim, Miguel. É dar um aperto, mas um aperto assim a sério. Um bacalhau. É um bacalhau. Nada há a ver com o peixinho que a gente conhece de bacalhau. Vamos de sá, espanhola, por aí fora. Abrás. Poderam chegar aqui a noite a falar. Não falta a receita de bacalhau. Com natas, com broa. Pode ser. Com broa. Com broa, não é, Patrícia? Ela não está à espera. Na broa. Na broa, bacalhau. Na broa. Muito top. Isso significa carimera. O que é, Miguel? Um foguete na meia. Um foguete. Um foguete. Que é aquele rasgo, vai por ali acima. Ou por abaixo. Geralmente é para cima que ele vai, não é? O foguete. O foguete. O foguete vai para cima. Portanto, sim. É quando aquela meia calça que nós, as mulheres usam, e os homens também, whatever, não vamos, não é? A meia rasga e quando vocês veem, vai desde o pé até à coxa, não é? Aquele rasgão enorme na meia. Um barbeiro, Miguel. Está um barbeiro. Um barbeiro. Está um frio de rachar. Ou do cuarago. Ou do cuarago. Não é? Porque é do norte. Só quem é do norte é que sabe. Estar com a rebarba. Ou é, está com sono. Não é? Uma rebarba aí, caçoneira. Ou com ressaca. Aquelas pessoas que depois de uma noite ficam, não é? Sim. Também pode ser. Pode ser usado para isso. Não é? Também. Porque quando está muito vento, costuma-se perguntar qual foi o barbeiro que morreu. Pois é. O cabelo fica desgrinhado. Não é? Muito bem, Patrícia. Não é fácil para o nosso. Top. Isso é o único que faz sentido para mim até agora. Então, se você fica descabelado no vento, é o único que faz sentido. O único. É? Porque se você disser que quer dar o bacalhau lá no Brasil. É, devemos fazer um vídeo sobre isso. Aliás, vocês podem deixar nos comentários. Aproveitem para se subscrever. Deixar o vosso like. Ok? Partilhar o vídeo. Por todas aquelas pessoas que não conhecem Portugal, não conhecem as expressões de Portugal ou conhecem, mas não todas. Vocês partilhem. É top. Mas a gente está farto, Miguel, de fazer o quê? De dizer à Verónica para gravar um vídeo. Portanto, deixem nos comentários. Insistam para que ou a Verónica ou o Rafael, um dos dois que se sentem aqui a nos dar ao Miguel, e que façam vídeo connosco. Mas a Patrícia está aqui do lado também. Mas a Patrícia não veio do Brasil. Eu queria fazer umas diferenças. Portugal-Brasil. Quem melhor, Verónica? Quem melhor? Vamos ter que fazer aqui uma mesa de quatro. Não é? E vamos fazer aqui um debate. Vamos continuar. Vamos continuar. Miguel, o que é ficar sarapantado? Olha, agora apanhaste-me. Uh! Uma. Finalmente uma. Sarapantado não é admirado? É ficar cheio. Está satisfeita. Sarapantado. Ah! Acordou-se sarapantado? Exterminado assim, à pressa ou... Ou assustado, ou surpreendido, ou... Não é? Aquelas pessoas. Eita, Miguel, muito bem. Há uma comigo a alançar. O que é um jeco, Miguel? Um jeco. Um jeco. Um jeco é um bobinho. É um bo... É um bo... É um bozinho. Um gãozinho. É um jeco. É um jeco. Para muita gente, esta é uma música. Para nós, não. Lambada. É lambada. É uma lambada no focinho. Não é? É de mão cheia. Lambada do focinho, dá cinquenta botas à cueca, sem tocar no elástico. Eu estou ganhando na atenção, o que é isto? Estamos a entrar por caminhos complicados. O que é laurear a bebida, Miguel? Laurear a bebida é passear. Para mim, bebidas é na sopa, na canja, por exemplo. Não é? Mas aqui eles usam a expressão laurear a bebida para passear. É passear, dar uma bola, ficar de casa. O que é um mulete? Um mulete, um mulete é um pão. É um pão, é um pão de biju, é um mulete, nós cá. É assim, mulete era mais... É as bolas. O mulete era comprido com uma risca ao meio. Eu já fui para a beira. Ok? Se é que é um cacete, não é? Uma regueiva. É ele, na verdade, ele diz isto assim. Não compras um cacete para fazer as rabanadas? Sim. Vocês sabem que é uma beata? Uma beata. E não é da igreja? Não, não é as beatas da igreja. Mas são beatas da igreja. O que é uma beata, Miguel? Uma beata é uma pontinha de cigarro. Não é? Exatamente. É aquele filtro do cigarro que uma pessoa depois apaga. É uma beata. E quando temos um cinzeiro cheio dessas beatas, é o quê? É uma igreja. O cinzeiro vira à igreja com as beatas todas lá dentro. Portanto, o pessoal aqui do Norte tem assim umas piadas um bocado... Macabras. Eu queria dizer isso. Como é o maior cinzeiro do mundo? O maior cinzeiro do mundo é a igreja. A igreja, é só beatas. É uma que me deu trabalho aqui de entender o que é uma sapatada. Uma sapatada? É uma coisa com uma lambada. É parecido com a lambada, só que a sapatada é só o bater. A lambada é colatra atrás e... Aí está, colatra atrás. Colatra. Assim fica puxando o braço atrás. Puxar colatra atrás é puxar o braço atrás com força para bater. Isso é uma sapatada. Sapatada é só assim. Uma sapatada é um... A gente chama-lhe o enxota moscas, vá. Sim. É só assim. Agora, lambada, não. Dar é para dar mesmo, não é? Não. E o que é uma súrbia, Miguel? Uma súrbia... Olha, bebi agora uma. Fresquinha. Uma cervejinha fresquinha. Com aquela espuminha. Ui. É exatamente. Uma súrbia. É uma cerveja. Portanto, andar de cotremido. Ah, andar de cotremido. O que é? O cara da Verónica. Mas o que é andar de cotremido? O Rafael vai responder a esta. O que é andar de cotremido? Ah, sei que se a gente quer. Rafael, tens que saber. Ah, aqui eu não sei. Eu sei o que é andar de culpa atrás. O que é andar de culpa atrás? O que é andar de culpa atrás? Não é ela. Andar de culpa atrás. É andar para trás. Não. O que é andar de cotremido? É andar de carro. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Andar de cotermir é isso. É pessoal que gosta de passear, só de carro. Só de carro. Não é? Vai-me à loja, Miguel. Vai-me a loja... Vai-me ao troco. Vai-me ao troco! São expressões realmente um bocado caricatras. Vamos lá. É tipo, vai-me à loja. Olha-me chateir. É isso? Exatamente isso, Miguel. E para terminar, Miguel... Já vai longo o vídeo, não é? O que é um basqueiro? Está um basqueiro aqui... Um basqueiro é um barulho ensorcedor. É. Daqueles barulhos que vocês ficam completamente doidos com o basqueiro. Com o barulho. Chega um basqueiro. É. Portanto, aqui são algumas expressões que vocês vão encontrar aqui no norte do país, especialmente aqui na zona do Porto. Que há... Muitas mais. Só... Está gravando. Não, ela corta. Nem fuga-se. Não, não está a gravar agora. E ele gosta de, no fim do vídeo, fazer isto. De assustar a pessoa. A Rafaela... E assim... No fim do vídeo... Não está a gravar. E o problema é que nós, todas as vezes, o que acontece? Acredita. Acredita. A ceira. A ceira. A ceira. Exatamente. O que é a ceira, amiga? A ceira é o... O grande. O grande. No Brasil seria o quê? O bumbum? Uma bunda? É, porque a gente não fala qualas coisas falam para bunda. Ah, é. O brasileiro não diz cu. Não. Diz. Aqui no Porto, qualquer homem que vê uma mulher com bumbum, como tu dizes, bonitinha, diz... Uh! Comuzinho. Que rico. Não é? É rico. É uma música muito psicológica. É lógico que eu falo. Ah, Rafa, olha a bunda. Aqui não. É que rico cu. Que rico cu. Que é Madeira ser o seu proprietário. É um cu tão bonitinho, tão relícito e tão... É um cu completamente extraordinário. Portanto, não é? Ah, Feliz! Aqui ficaram algumas expressões. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de subscrever, dar o like, partilhar o vídeo e nós vamos nos ver aonde? No próximo vídeo. Tchau!